Música Olá Maria do Futuro, dá um oi pra você no fiquinho do rato Oi Rafael do Futuro Estamos aqui hoje sem maquiagem, pra mostrar todos os defeitos, a sua puberdade foi extensa Você tá aí com seus 27 anos, tem umas espinhas Que você talvez não possa culpar na puberdade, tem que culpar na sua má alimentação Né, Rá? Com 27 anos a gente ainda não tem juízo, a gente ainda come pizza 5 dias por semana, toma Coca-Cola e doce fritura Certo? Conte para nós mesmos porque estamos fazendo esse vídeo Esse é o vídeo de despedida da nossa casa, aqui no Brasil Pois é, nosso primeiro apartamento, muito emocional Montamos com muito amor, porque achamos que todas essas coisas que estão aqui nessa casa Iam ficar com a gente por 10, 15 anos, então a gente escolheu tudo bom e do melhor E daí descobrimos que? Nossa, a baleia foi tão bom Meu, a baleia foi tão bom do amor Estragou o vídeo Baleia! Ó menina, olha aqui essa cachorinha Ai, você tá peidando muito Pois é, e daí descobrimos, né, que a vida nos leva por caminhos diferentes Estamos indo embora Talvez depois a gente possa fazer uns vídeos sobre os nossos sentimentos a respeito disso e ver daqui a alguns anos Mas resolvi filmar o nosso apartamento para guardar de lembrança cada cantinho e detalhe de decoração que a gente planejou Que agora vai se desmontar na semana que vem Hoje é dia 15 de junho, Corpus Christ de 2017 Estamos preparando para uma viagem para o Guarujá Enquanto o Rafa vai sair para comprar as carnas para o churrasco, eu vou filmar o apê Ah, dá essa jogadinha linda para cima, cachorrinha por droga Né, cachorrinha por droga? Ó, meu Deus! Imagina se fosse um bebê, imagina quando você for pai O bebê a gente vai jogar que nem bola de rugby Hum, nenenzuda Eu vou sentir tanta saudade dessa cachorrinha O cachorrinho mais fofite do mundo Com sono Vai lá, Rafa, começar Bom, para começar estamos no nosso quarto overview No nosso primeiro quarto Vou falar alguns detalhes para vocês Esse móvelzinho ganhamos da minha tia Na verdade ele estava comigo desde que eu era solteira E comecei a morar sozinha em São Paulo E daí depois de casada eu encapei ele com esse contact Que não dá para ver direito no vídeo Mas ele é tipo metalizado, ele imita as escovadas Rafa, você está dispensado, tá? Posso ir? Pode ir Tchau Tchau Boa visita pela casa Obrigada Essa televisãozinha também era do Rafa Quando ele era solteiro E aqui a gente guarda sapatos E etc Essa é a nossa caminha linda Nossa primeira cama Box Bichinhos ganhados de presente A almofada da tia Sandra E a corujinha da sogra Criado o mundo do Rafa Com o Stormtrooper dele Fotinho e remédios, né? O guarda-roupa do Rafa é menor Ele tem duas portas Mas antes de nos pôr da roupa Essa cortina que não está dando para ver direito É só um tulezinho para disfarçar a vista Eu fiz com a minha mamãe E com o meu papai Aqui nessa parede São coasters É, porta-copa Que a gente guardou por muito tempo Está contra a luz, não está dando para ver direito E por vários anos Ao longo de namoro e tal E daí quando a gente faz o ar a gente resolveu dar um uso para eles Alguns já caíram Mas para transformar o ladinho masculino do Rafa Concluindo o lado do Rafa Do lado de lá temos um puff E o mancebo dele Com os chapéus e coisa de ginástica que ele não usa Bom, em cima da nossa cama Temos o quadro que viemos de brinde de fotógrafo No nosso casamento Meu ladinho tem o meu quadrinho que eu ganhei da Ana Meus papais O meu criado mundo Que é Porta Que eu mesma pintei com o meu pai A gente comprou ele cru E ele é porta biju, ó Olha que massa Então a gente guarda Meus brincos Colar Coceira Muito legal Em cima do meu criado mundo Além dos cacarecos Tem coisinhas fofas Uma bandeja de espelho Estou aqui muito querendo comprar Por muito tempo Um vasinho de flor Dois vasinhos de flor Esse perfume da Givenchy Que eu comprei na Melody Mel E esse que a gente comprou com dois anos de casado No Uruguai Da Jean Paul Gutier No meu guarda-roupa Ele era branco e sem graça Eu fiz uma colagem de contacto Que eu mesma desenhei E cortei todos os passarinhos Em contacto preto Muito nice E por fim, atrás da porta A gente tem esse pendurador Que estragava todas as roupas Porque ele era pontudo E daí eu fiz bolinhas de biscuit Ai, e pintei com esmalte Colorido Pra transformar as bolinhas Bom, esse é o nosso quarto Querido Vamos agora pra parte da casa Que fez com que eu a alugasse Que é o nosso banheiro Eu vim, antes de casar Eu vim de um apartamento No Butantan Que tinha um banheiro Ridículo de pequeno E daí quando eu vim ver Esse apartamento O que mais me seduziu Foi isso daqui É um banheiro Enorme É do tamanho do meu quarto Quando eu morava no Butantan E a gente colocou um móvelzinho Pra servir de aparador Ele tava inteirinho reformado Quando a gente veio ver Inclusive a proprietária Estava reformando Tá meio escuro Deixa eu acender a luz Pronto Então ele tem um box enorme E se não bastasse o box enorme Olha lá Tem um guarda-roupa dentro do banheiro Que cabe nas suas toalhas Cacarecos de banheiro Cremes, etc Revisteiro Escova de dente Banheira define atualmente Um cômodo muito amado Nessa casa Né, baleia? É, amor Escritório Então vamos lá Ai meu Deus Porta aberta Nosso escritório É uma coisa maravilhosa Porque ele tem Dois guarda-roupas inteiros E uma bagunça Em cima da mesa Que o Rafael deixou Mas né A vida como ela é Ali costumava ficar O meu diploma Perto do Rafa Do lado Só que eu tive que tirar Recentemente Pro novo emprego Quando eu comecei a trabalhar No Sabem Eu precisei levar O meu diploma Original Pra eles verificarem Nosso pôster de Star Wars Que o Rafael escolheu E o pôster de Coca Que eu escolhi Imitando Vitral Então aqui tem O diploma do Rafa Afinal de contas É tão sofrido Olha lá Engenheiro Vamos focar aqui Em primeiro Engenheiro E o meu tava lá Bacharela em letra Ok Comecei a ler de novo Essa escrevaninha Também ganhamos da Alice No casamento Era dela Então ela já veio usar Uma cadeira muito gostosa Que provavelmente Vamos vender pro papai Impressor e cacarecos Afim Coisa que eu trouxe De Berlim Na minha viagem Isso aqui é Restos de enfeite Do nosso casamento Nossa senhora Que a minha mãe me deu Foto de ensaio De namoro Então tem várias coleçõezinhas De cacarecos Trazidos ao longo da vida Essa caneca dos Beatles Ganhei de aluno Tem a câmera Da Ana Paula Que tá aqui É no Instagram Delas Então olha só O tamanho Descorda-rompa Cabitudo Enfeite de Natal Brinquedo velho Da infância Do Rafa Essas coisas todas Daí aqui Costumavam ficar Dois daqueles Pufes Que viram uma caminha Um deles já tá Pra São José No processo de destruir Nossa casa Mas costumavam ficar dois Aquela mala A gente ganhou recentemente Da sogra Pra viajar Aqui minhas bolsas de trabalho E umas amofadinhas Que a gente se deu De namoro Aqui tem o nosso Quadro de fotos Que como vocês podem ver Desde que a baleia Surgeu na nossa vida Ela monopolizou O quadro de fotos Muitas fotos da baleia Porta-bolsa da Maria Tipo aquele Dá pra ver Ah não Não é tipo aquele Esse é arredondado Outra pontudinha Mais uma janela Com cortina feita Pela Dona Márcia Que ficava também No meu apartamento Botão do Té E agora O meu cantinho preferido Na casa O puxadinho É um cômodo Que a gente nunca entendeu Nesse Nesse apartamento Mas é onde fica O meu cantinho da beleza Então foi tipo Uma realização pessoal Ter uma penteadeira Então aqui ficou Minhas coisas de cabelo Aqui do lado Alguns produtos Como elástico de cabelo A destringente E alguns cremes Aqui fica a minha caixinha De esmalte Não Coisa de decoração Ali no canto Costumava ficar Uma gaiola com flores Mas que a Eu dei pra você Da Ana Paula Recentemente No aniversário dela E a minha penteadeira Está com uma leve baguncinha Ela eu vou caprichar Um pouco mais Porque Oi a baleia Você está seguindo o tour? Só pra concluir Antes de chegar Aqui ficam os enfeitinhos E mais esmalte Esmalte pra caramba Né? Os valores Essa plaquinha também Foi no nosso casamento Aqui o Vicente entrou Esse espelhinho Também foi uma realização Então aqui ficam Pincéis grandes Pincéis de olho Rímel E delineadores Aqui ficam lápis E pincéis pequenos Que sumiriam ali Batons Esse tampinho acrílico Foi a Lígia que me deu Kit Victoria's Secret Que ganha de sogro Locinhas Que não tem muito agora Mas pra pôr o algodão E cotonete Que tá vazio inclusive E as minhas esponjinhas De maquiagem Pra passar base E esse espelhinho De princesa lindo Porque até pouco tempo atrás Agora estou Sem relógio Mas eu tentinha Tive miopia A vida inteira Então eu não conseguia Me ver só aqui no espelho Eu precisava Desse espelho Mais próximo Pra eu poder enxergar Quando eu tava fazendo detalhe Daí minhas maquiagens Aqui ficam aleatórios Tipo iluminador Primer Limpador de pincel Essas esponjinhas de silicone Que não serve pra nada Mas é gostosinho De apertar Eu uso pra fazer Mestura de base Aqui ficam produtos em pó Blush Em pó Corretivo As coisas Produtos líquidos De rosto Bases E Corretivos De várias cores E olhos Só Só paletas De sombra De diversas Cores Tamanhas E marcas Que eu faço Minhas paletinhas De sombra E essas São as minhas maquiagens Há quem diga Que eu tenho muita Mas não chega nem perto disso Meu lixinho ali no canto Balinha pulando em mim Querendo brincar Né baleia Vem me seguindo Não menos importante A nossa sala Começamos com o ponto focal Da nossa sala Que é uma pintura a óleo De 1,60m do pai Que o seu Jairo fez pra gente Que o seu Jairo fez pra gente De presente Eu não lembro Que evento que foi Mas foi um presente Assim Aniversário Ou Natal Nossas almofadas Star Wars Que ficam em cima do sofá Porque senão É muita almofada no sofá Na hora de deitar Esse sofá Coisa mais deliciosa Ganhamos do Daniel Do Pedro E da Ariane De casamento Ele é extremamente confortável Ele abre E vira tipo uma camona É muito gostoso Passei horas incontáveis aí Eu faço tudo no sofá Desde comer Corrigidação Fazer a unha Tudo é Tudo no sofá Mesinha Que ganhamos Né Afanamos Da dona Cidair E embaixo dela Fica esse Esse amplificador Do Rafa Cobrendo um monte De fio Que tem atrás Porque aqui fica Telefone Modem Roteador Todo kit Multimídia Da sala Aqui temos Mais obras Do seu Jairo São aquarelas Da primeira fase Do seu Jairo Logo Quando ele começou A pintar aquarelas Essa é a nossa vista Coisa mais linda Só que não Hoje tá um dia bem nublado Tá frio Esse é o cartório De Pinheiros Então a nossa vista Dá pro cartório Então a gente consegue Ver o pessoal almoçando O pessoal viajante Por isso que a gente Botou essa cortina Inclusive eu vou fechar agora Pra não ficarmos Tão contra a luz Aqui temos Outra obra Do seu Jairo É uma pintura De garrafas de coca Inspiradas numa foto Que eu vi no shopping Um dia eu mandei pra ele E me fez de Natal Voltando aqui Temos a nossa mesa Que também é outra coisa Que eu amo Na nossa sala Estou contra a luz Não dá pra ver direito Mas ela é em cor nogueira Deixa eu ir ao contrário Com um tampo de vidro Eu queria que fosse transparente Pra dar a sensação De sala maior E outra exigência minha É que eu não gosto De mesa com pé central Eu queria essa mesa De quatro apoios Porque eu gosto De esticar a perna Quando eu tô sentada E eu não gosto Que tenha nada no meio Cabinho de mesa Presente da dona Márcia Essa é uma escultura Feita pra gente Pelo amigo do Rafa O Gui Da Atlética Mãe dele Não ele Que é artista plástica Meu porta-bolo A qual eu nunca usei Pra um bolo Então eu coloquei ele Pra decorar a sala Com esses enfeitos Essas flores dentro Vieram de Belo Horizonte E foi usado No nosso casamento Essa Violetinha Tem uma história boa Pena que ela não tá Com uma flor tão bonita Hoje pra mostrar Mas essa Violetinha O meu pai me deu de presente Quando eu vim morar Sozinha em São Paulo Em 2008 Com 17 anos E ela está comigo Desde então Já são quase 10 anos E nos últimos 2 anos Desde que eu casei Ela começou a produzir Muito mais folha Acho que ela gostou Do local Ou da energia da casa Não sei Mas ela tem florido Sem parar Por 2 anos Agora acho que ela Tá sentindo que a gente Vai embora E ela começou a parar de florir Mas é a Jairinho O nome dela Esse aqui é um terráriozinho Um colar terrário Que eu comprei recentemente Vamos focar nele aí Ele é uma gracinha E ele não pode guardar no armário Por ser uma coisa viva Eu guardo ele em cima da mesa Pra ele tomar sol A planta precisa de vida Frigobar querido Presente do Lusa Nosso padrinho de casamento Que por ironia do destino Vai casar agora E não poderemos ver Então a gente vai devolver Pra ele de presente O que ele nos deu O Frigobar Aqui é o cantinho Do Rafa De café Lá no expresso dele O xodó E uma xícara suja Olha que surpresa Cara do Rafa Aqui ficam as cápsulas Que por sinal Precisa dar o refil Nosso rack lindo Que acho que vai ficar com a Dre Ele também é de Nogueira Ele combina com o É tudo combinando O buffet O rack E a mesa É o mesmo tom Nogueira Ele é sensacional Ele é grande Tem o Playstation Do Rafa Enfeitinhos da Maria De Corujinha Flores Inclusive tem uns efeitos Emocionais ali Porque a garrafinha preta É do casamento Da Ana Paula E essa garrafinha azul É do casamento Da Ariane Essa lembrancinha É do meu casamento Ainda Que é um Difusor de cheirinhos Isso daqui É uma cerâmica Que a gente trouxe Do Uruguai Nossa Universidade Que era de dois anos Essas daqui Vieram da Ásia Eu não sei direito aonde Mas é de madeira Esculpida em madeira E a gente trouxe de Floripa Isso daqui É origami de aluno Vespinha Que o Koga Trouxe da Itália Quando ele morou lá Esse daqui É um quadrinho do pai Que por incrível Que pareça Um estudo Para isso daqui Para você ver Como as visões artísticas Mudam muito De acordo com O pedido do cliente Esse daqui É um colar Da baleia Do quadrinho Que não era para daqui Fotinho no ensaio De namoro Esses bauzinhos Eu dei para o Rafa Em algum dia Os namorados Aniversário de namoro Alguma coisa assim Mas faz tempo A gente ainda era namorado Ele estava numa onda Meio viking De ser Eu dei esses Porta treco para ele Essa florzinha De crochê de malha Foi a Lígia que fez Nos deu no último Natal De 2016 para 2017 Acho que é isso Ali dentro fica Tem um xadrez Que o Rafa Que o Pedro nos deu Que trouxe Do Nordeste Tem o nosso álbum De casamento DVDs Jogos Coisa de Fórmula 1 Do Rafa Babá Não vou brincar agora Tô gravando É Ali fica a Marta Nossa Ráfia E esse é o nosso buffet Que tem dentro Nosso aparelho de jantar Nossas taças Faqueiro Todas essas coisas Que não usamos sempre Mas que é bonito De mostrar Em cima Tem O nosso bar Então tem as nossas bebidas Que não bebemos muito Minha decoração de coca Cada uma Essa latinha vermelha Foi presente da Gi Essa outra Foi presente da Mãe da Ana Bete Mãe da Ana Minha cunhada No primeiro natal Que a gente passou Casados Que foi aqui em casa Aquela lata também Foi presente do Pedro No meu aniversário Do lado de cá Temos um baleiro Que também ganhamos Presente de casamento Decoração do casamento Aquele difusor Ficava no banheiro Nosso casamento E esses potinhos Ficavam com velas Que a Lícia que fez Nossos quadros de foto Nossos quadros de foto Nossos pôsteres de coca E cerveja Que é o que nos representa Eu amo coca Eu amo cerveja Espelhinhos de pedreza Espelhinhos de espelho Essas colunas vermelhas A gente que pintou Deu um trabalho do caramba Pintar essas colunas Aqui Eu tinha feito Uma decoração de parede Porque é um corredor Tão longo Então aqui Nesses três maiores Tinham três pôsteres Que eu imprimi Eles foram caindo Ao longo do tempo Porque tem uma corrente De vento muito forte Daí eu fui substituindo Com foto Aqui Nessa vida como ela é Era pra mostrar O nosso dia a dia São fotos todas em casa Exceto da casquinha de baunilha São fotos todas aqui Aqui em casa Que a ideia era mostrar Como era a nossa vida Tem a baunilha tomando banho Rafael torcendo pro Palmeiras Ele na frente do nosso pé Essa fachada com o nosso pé Um dia de sol Enfim Nossa vida A vida como ela é Aqui tem fotos Do nosso casamento Com o Rafa com os pais E saí de namoro E eu com os meus pais Aqui caiu o pôster Eu não tive tempo Imponado Mais fotos do casamento A gente linda E sendo feliz Eu e o Rafa E o Rafa Não é de mel Continuando aqui Eu sempre ponho Alguma gracinha Pra gente fazer No momento Estamos no Eu te amo Apesar dele E eu te amo por isso Coisas que eu não gosto E gosto no Rafa Esse corredor Não acaba mais Aqui é uma colagem Que eu também fiz De compacto preto This is our happy place Nosso porta-chaves Que trouxemos De ouro preto Adoramos De ferro A gente comprou Contando moedinha Porque a loja Não aceitava cartão A gente tava sem dinheiro Quadrinho Que ganhamos Do Daniel e da Jana De Natal Home is where the dog is Quadrinhos de entrada Quando você chega Me casa sua casa Quando você vai Tem um quadrinho aqui É uma bênção irlandesa Pra se despedir Eu acho lindo O final Until we meet again May God hold you In the palm of his hand É muito bonito Caxote Que foi o nosso presépio Nesse ano passado É um cachote Que eu peguei na rua E invernizei com meu pai Esse kitzinho Aqui fica Uma cesta básica Aqui tem um Uma prateleirinha Que combina Com essa mesinha Pra fazer uma entradinha Aqui tem o nosso Porto incenso Porta documentos Barra Tralhinhas do Rafa Porta cartas E a nossa decoração Vinha Com um pouco Da minha coleção De porquinhos Matrioscas Busca azul E os incêndios Ali atrás Desse porta retrato Essa parede Também fomos nós Que pintamos Pra ver os acabamentos Praticamente profissionais Né? E por fim A nossa cozinha A nossa cozinha Que é a única parte Da casa Sentindo um Touch my heart Tem uns cachepitos Ela que a gente recebeu Visita Micro-ondas Porta micro-ondas Temperinhos Pinguim Nosso fogãozinho Que foi presente Da nossas damas Ai meu Deus Lixo aberto Rá Poxa A louça que o Rafa Acabou de lavar Casinha da baleia Aqui pra prender a baleia A casinha da nossa dog Umas bagunças De papelão Que ela fez Nossa geladeira Nossos imãs Decoração Geladeira presente Da vovó Nossas banquetas Em formato de tampinha Aqui no site Parecia vermelho E veio laranja Mesa Antiguinha também Também tem um armário Aqui na cozinha É isso Na cozinha Não tem muito o que mostrar Nem gosto muito Aliás É Daí aqui Tem a nossa máquina Na lava e seca De muito amor Que eu não vou mostrar A bagunça que tá aqui Que é Tanque Cantinho da baleia Aqui tem um banheirinho Nosso varal Que também é cheio De produtos de limpeza E tralha Nossa vista Essa vista é um pouco melhor É um pouco mais ampla Ali tem a área Do meu puxadinho Que a gente tava Bom É isso E essa é a nossa casa Nosso lar Que vamos morrer De saudade Nós gostamos muito daqui O bairro é muito bom É difícil resistir Não olhar pra você mesmo O bairro é muito bom A vizinhança é boa O apartamento é enorme A proprietária é brother Foi um bom começo de vida O bairro é muito bom